João Zael Celulares! E no vídeo de hoje eu irei comentar sobre o caso que aconteceu aí, em que a cliente foi até uma assistência técnica, trocou a tela, a tela deu defeito, ela voltou lá, não teve garantia, ela foi até uma assistência técnica autorizada e quando eles olharam, analisaram a tela, disseram que não era uma tela original. E segundo a cliente, o técnico vendeu a tela como original. E aí ela chamou a patrulha do consumidor, Celso Russomano, e deu aí uma pequena confusão. Então vamos entender de uma vez por todas, existe ou não peça original? O que existe é o seguinte, alguns fornecedores vendem as peças como paralela, ou original China, ou original nacional. Mas na verdade essa peça original China, ou original nacional, ela é uma peça de boa qualidade. Não é porque ela é de boa qualidade que ela é parecida com a original de fábrica, que ela é original. Original só é uma, a que vem no aparelho, que é a peça genuína. Então, assistência técnica especializada, igual nós que aprendemos através de curso, nós que trabalha com celular, não temos peças originais. Original somente na assistência técnica autorizada. Então se você compra uma peça e o fornecedor te diz que é original, só se ele conseguiu retirar de um aparelho, que deu outro defeito lá, e aí ele conseguiu essa peça para você. Porque essas que vêm nova, não são original. Na própria reportagem, vocês podem pesquisar aí, lá a menina que trabalha na Samsung, ela falou que a Samsung não vende peça para outras lojas terceirizadas, outras lojas especializadas. As peças são exclusivas da assistência técnica autorizada. Então, deu para entender a diferença entre autorizada e especializada? Especializada somos nós. Autorizada é a Samsung LG. Então, ficou bem claro, pessoal, evitem, evite isso. Assim que trocar uma tela e o cliente perguntar, fale a verdade, olha, eu tenho uma peça aqui que é de boa qualidade, mas não é original, né? Se tem algum técnico que vende como original, deixe vender, problema lá dele. Agora, você que tem que se livrar do problema. Se você afirmar que é original, você está cometendo uma afirmação falsa e enganosa, né? E qualquer problema que acontecer, o cliente pode voltar aí reclamando e falando que você disse que era original. Então, preste bem atenção nesses detalhes. É igual eu falei, se de repente você tem um outro celular, eu estou aqui com a 20S. Se esse aparelho queimar a placa, a tela dele ainda é original. Se eu retirar essa tela e colocar em outro celular, é uma tela usada, mas que é original. Agora, se eu derrubar ele e eu quebrar a tela, e eu comprar aí um fornecedor, não é original, né? É uma peça de boa qualidade, que vai encaixar 100%. Tem delas que é de LED, tem delas que é de LCD, ou é paralela, né? Ou é uma primeira linha aí de boa qualidade. Então, deu mais ou menos para entender essa confusão, né? Que o pessoal disse. Tem também o pessoal que troca o vidro. Quando você troca somente o vidro, você mantém aí o display original, porém o vidro é trocado, né? Então, eu vou ficando pela aqui. Espero você no próximo vídeo.